Na véspera da chegada do novo Papa, o Papa Francisco ao nosso país, a Conib e a Comissão Nacional de Diálogo Religioso Católico-Judaico promoveram um debate sobre vários assuntos entre Dom Odilo Scherer, maior autoridade católica do Brasil, e o Rabino Michel Schlesinger da Congregação Israelita Paulista, a CIP. Eu fui até lá conferir e a gente dá uma olhadinha agora. A semana foi marcada pelo encontro entre duas autoridades religiosas, em evento organizado pela Conib em São Paulo. Dom Odilo Scherer, representando a Igreja Católica, e o Rabino Michel Schlesinger da CIP se sentaram no auditório da Livraria Cultura para um diálogo interreligioso. O evento contou com a presença de convidados e do Rabino Henry Sobel. O mediador escolhido foi o carismático ator Dan Stubach. Acredito no diálogo. Acho que o diálogo, o encontro, a queda de preconceitos, esse tirar de dúvidas, esse desabafar é importante para as duas comunidades. Para a comunidade judaica em especial, acho que o diálogo com todas as religiões com todas as sociedades é muito importante para que a gente tenha a paz. É o único caminho, o caminho mais curto, o atalho, o único atalho possível para que a gente tenha a paz no mundo. A gente está aqui para celebrar uma história de sucesso, porque na verdade nos últimos 50 anos a relação de católicos e judeus se transformou para melhor. Depois de muitos anos de perseguição, de antissemitismo, de tortura e morte, a Igreja Católica resolveu lançar um documento chamado Nostra Etate, que foi iniciada no papado de João XXIII e terminada no papado de Paulo VI, que fez com que a história de católicos e judeus se transformasse numa história de amizade, de respeito, de carinho. As religiões devem ajudar a promover a paz, promover o entendimento, promover a valorização da pessoa humana, de tudo aquilo que é bom e positivo no relacionamento comum. Por isso, cultivar o diálogo entre as religiões, a estima recíproca, a compreensão recíproca, embora não compartilhando a mesma fé, mas justamente aprendendo a se conhecer recíprocamente, isso é fundamental.